A internet mudou a vida do mundo todo. É o caso da Previdência, que agora utiliza a rede virtual para garantir às pessoas um acesso mais fácil a informações e serviços, como o agendamento de perícias e consultas para saber quanto tempo falta para a aposentadoria. É por meio da Dataprev que a Previdência Social tem ajudado a reduzir as filas nos postos de atendimento do país. O segredo está nas tecnologias de informações. Sobre esse assunto, eu, Débora Kohl, vou conversar agora no NBR Entrevista com o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Para facilitar a vida das pessoas, inclusive na Previdência Social, a internet é o melhor caminho? Olha, hoje certamente. Hoje é o melhor caminho. É o aspecto que mais evolui na prestação de serviços. Não só do governo, não só do Estado, mas também da área privada, dos prestadores e serviços em geral. Então, é uma grande rede onde as apostas de interação, transações, informação, troca de dados, todas estão acontecendo na internet. Claro que algo melhor pode ser inventado, mas ainda não foi. Vou explicar como é que funciona esse serviço, esse sistema da Dataprev. Bom, nós fazemos todo o suporte de tecnologia da informação para a Previdência Social e também para outros ministérios, como o Ministério do Trabalho, a própria Receita Federal. O que nós fazemos com o nosso principal cliente, que é a Previdência, é suportar todos os sistemas que dão condições à Previdência de atender as pessoas nas suas agências. Então, são mais de 250 mil atendimentos diários que são feitos pelas agências espalhadas pelo país, mais de 1.200 agências que utilizam sistemas desenvolvidos em grande parte pela Dataprev ou pelo menos suportados pela Dataprev, que fazem todo tipo de transação e informação que permitam que as pessoas, como você mesmo disse, saibam o tempo para a sua aposentadoria, requeram essa aposentadoria, vejam e corrijam informações cadastrais, vejam problemas de benefícios, benefícios por incapacidade, benefícios como salário, maternidade, todo tipo de benefícios que a Previdência Social oferece. Tudo isso só é possível hoje em dia com os sistemas de informação que a Dataprev sustenta. E isso faz toda a diferença na vida do brasileiro, né? Certamente. Você mencionou as filas. Nós tínhamos quase que a noção de que o INSS era sinônimo de filas. Isso acabou. Hoje você tem um agendamento prévio, as pessoas ligam para o 135, uma ligação gratuita e fazem um agendamento que, em muitos casos, na maior parte das agências do país, é muito breve. Em algumas agências mais congestionadas, com grandes demandas, pode haver uma espera um pouco maior, mas é uma espera para um momento pré-agendado, onde o seu caso já é previamente preparado e você vai ser atendido com muito mais qualidade. Então, isso é um elemento fundamental para a eliminação das filas que já ocorreu na Previdência. E aí, todo o processo de conhecimento das informações do cidadão, o cadastramento, as contribuições previdenciárias, todo o tempo que ele já contribuiu, tudo isso está ali à disposição do atendente para que ele possa ver, verificar se a pessoa já tem as condições de receber o benefício e imediatamente ter uma resposta para essa pessoa, que, ato contínuo, passa a ter esse benefício já programado na rede bancária e recebe isso com toda a comodidade do nosso excelente sistema bancário. O caso, por exemplo, se a pessoa quer saber quanto tempo falta para ela se aposentar, o que que ela tem que fazer? Precisa ter conta num banco do governo? Como é que é isso? Não, tem várias maneiras, inclusive porque a Previdência se orgulha muito e a missão é sempre cobrir todas as possibilidades de atendimento. Então, uma das mais recentes que você mencionou é exatamente o convênio, o acordo com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica. Se você é cliente desses bancos, além das outras opções que eu já vou mencionar, você pode, através do sistema de internet banking, da própria internet do seu banco, você pode ir lá verificar o seu extrato previdenciário ou então pelos terminais de autoatendimento. Ali também há opções para você verificar o seu extrato e ver todas as contribuições que você já fez e fazer os cálculos, primeiro para verificar se todo o seu histórico laboral está correto. Se estiver correto, quanto tempo ainda falta? Isso pode ser visto. Se você não é cliente desses bancos ou prefere fazer um atendimento presencial, você pode também agendar pelo número 135 um atendimento numa agência da Previdência que vai fazer o mesmo levantamento. E até para correções futuras, você pode cadastrar uma senha para a internet numa dessas agências para você ver nos próprios sistemas do INSS, nos próprios sistemas da Previdência como está a sua situação. Se tiver algum problema, se a pessoa soubeu realmente nessa época que eu não contribuí, como é que é? O que ela deve fazer? A melhor coisa a fazer é exatamente ligar para o 135, agendar um atendimento, levar a documentação relevante desse problema que a pessoa tem e pedir uma inclusão, uma verificação, uma checagem para que a gente possa corrigir, o que vai facilitar extraordinariamente no momento de requerimento do benefício. Então é muito bom, e essa é uma das finalidades desse sistema, que as pessoas verifiquem a sua situação junto à Previdência, não depois de ter cumprido ou não no momento do requerimento de uma aposentadoria, mas já durante a sua vida que você faça esse controle para que você possa, ao chegar, ter tudo resolvido. Mesmo porque, tanto por tempo, nós já estamos mandando avisos prévios para as pessoas que vão completar as condições. Nós já mandamos uma carta para a casa dessas pessoas, para que elas possam, se quiserem, requerer os seus benefícios. Tem isso também, que manda para a casa da pessoa. Exatamente, se nós temos todos os dados completos, a pessoa vai, por tempo de, por idade principalmente, a pessoa vai cumprir no mês seguinte, no seu aniversário, vai cumprir todas as condições de requerer o benefício de aposentadoria por idade, nós enviamos uma carta e dissemos isso. Olha, se você quiser, você já pode requerer, a média da sua remuneração será tanto, se você tiver interesse, basta ligar o 135 e agendar esse atendimento. Nessa área de tecnologias, existem exemplos positivos que podem ser dados, citados? Há inúmeros exemplos. O que está muito em voga hoje, e há uma discussão intensa no governo, é o próprio painel de monitoramento que o INSS desenvolveu. O INSS captura várias informações dos sistemas da Dataprev, coloca isso num painel em tempo real, para que eles possam gerenciar todo o atendimento em todas as agências, no momento que esse atendimento ocorre. Então, desta forma, as pessoas conseguem saber, os gestores do INSS, o gerente da agência, o gerente regional, o gerente, o superintendente da região, até mesmo o presidente do INSS, consegue ver diretamente cada atendimento, para saber se está no horário, se está no prazo, se o atendimento está acontecendo de maneira adequada, se o fluxo programado está ocorrendo, a proporção de agendamento e pessoas que entram na agência espontaneamente. Todos esses elementos fazem com que a gestão hoje do INSS seja extremamente ágil e com uma precisão fenomenal. A presidenta Dilma, sabendo dessa experiência, pediu que vários ministérios começassem a caminhar para esse rumo. E estamos nessa discussão, não apenas a Dataprev, mas a Casa Civil, o Ministério do Planejamento, Ministério da Previdência, o próprio SERPRO, estamos todos discutindo como levar essa experiência mais adiante, como aprofundar esse pedido da presidenta de um monitoramento de todas as políticas públicas, de todos os processos de gestão do governo. Essas salas de monitoramento, elas ficam no país todo? Como é que é isso? Ela é acessível pela internet, certo? Então, ela está acessível para todos os gestores da Previdência. Então, o gerente pode olhar os seus dados do seu atendimento da sua agência, o gerente da agência. Depois, o gerente executivo que congrega algumas agências pode ver os das agências sob o seu controle. Isso sobe para os gerentes regionais, os superintendentes regionais que pegam regiões do país e aí agrupa mais ainda. E para os diretores responsáveis, tanto por área de benefícios, de atendimento, de benefícios por incapacidade. Então, todas essas informações estão disponíveis para os gestores da Previdência aprimorarem o trabalho e conseguirem avançar no atendimento à população. Como atingir as pessoas que ainda não têm acesso à internet? Isso já desvia um pouco do assunto. Não, mas é fundamental. O processo de inclusão digital no Brasil, ele começa a se acelerar. Então, se acelera tanto pelo acesso de algumas novas tecnologias como celulares, como celulares com capacidade de navegação na rede, pela ampliação do acesso à internet em todas as localidades do país, que ainda não foi alcançado, mas caminha a passos mais largos. Então, a população começa a acelerar, digamos assim, a velocidade de adesão. Eu acho que é factível dizer que em cerca de cinco ou dez anos nós vamos ter todo esse processo de cobertura, de efetivo acesso à solução da equação dos preços, porque isso ainda, as barreiras econômicas ainda são limitadoras para uma parte importante da população. Mas à medida que isso avança, nós conseguimos com esses sistemas dar condições a que todos utilizem. Enquanto isso não estiver universalizado, como eu acho que já é previsível, aí nós temos que ter toda a capacidade de atendimento presencial das agências, das pessoas que recebem outras pessoas para poder fazer essa interação. Eu tenho a impressão que a eliminação completa de interação entre pessoas ainda não é algo que está previsto no futuro próximo. E eu nem sei se é desejável, porque o próprio lema da previdência, como de muitas instituições públicas, é gente cuidando de gente. Então, essa interação é parte integrante do processo. A tecnologia vem para fazer isso cada vez mais seguro, cada vez mais eficaz, cada vez mais eficiente, mas não para substituir a interação humana. Essa conferência que teve aqui em Brasília, com a participação de 60 países, qual foi o foco? O que foi decidido? O que foi discutido e o que ficou decidido? Olha, nós somos membros da Associação Internacional de Seguridade Social e, no momento, somos inclusive vice-presidentes do Comitê de Tecnologia da Informação. E a conferência foi exatamente sobre isso. Qual o impacto das tecnologias de informação e comunicação na seguridade social? Então, esses 60 países, os representantes desses 60 países, de entidades de seguridade social, vieram discutir quais são os grandes desafios, quais são os grandes elementos. Discutimos segurança, discutimos interoperabilidade, discutimos o impacto desses sistemas, tanto na confiança dos processos, quanto no alcance, na expansão deste alcance. E as conclusões foram parecidas com o que nós estamos discutindo aqui. que a tecnologia da informação faz parte integrante e absolutamente essencial, inescapável do processo de seguridade social. Que isso possibilita um alcance maior e uma segurança muito maior na operação, mas que exige desafios de preparação de infraestrutura, de preparação das bases de dados, de um investimento bastante significativo, mas que não é mais possível pensar em nenhuma execução de política pública sem tecnologia da informação e comunicação. Ela é, hoje, parte, digamos assim, basicamente como o ar que se respira, a comida que se come, é um processo que está entrameado em todas as interações da sociedade. Presidente, para a gente encerrar, o que se pode esperar em termos de tecnologia para o futuro? Olha, eu acredito que o mais interessante da tecnologia de informação e dos computadores e da internet é quando a tecnologia amadurece e vira uma tecnologia como, por exemplo, eletricidade, como água, que a gente liga a torneira e acontece, que a gente espeta na tomada e acontece. Quanto menos a gente pensar a respeito de tecnologia, mais madura é essa tecnologia. Então, eu acho que esse é o avanço natural. Claro que se você discutir de maneira imediata, os dois grandes elementos que estão sendo discutidos é a mobilidade. Então, você trazer todos esses elementos, esses sistemas, esses serviços para os nossos celulares, para os nossos tablets, para a nossa capacidade de ser atendido a qualquer lugar, não mais presos no computador de mesa. E da parte mais, digamos assim, para dentro, no back office, para dentro de casa, toda essa discussão de computação em nuvem, que é uma coleção de tecnologias já existentes por muito tempo, mas que agregadas e colocadas num novo modelo de funcionamento estão tendo um impacto muito significativo, porque está havendo uma explosão dos dados. Agora, nós todos precisamos de cada vez mais dados. São dados abertos, dados de transparência, grandes cadastros, que são utilizados por cada vez mais pessoas e mais instituições. Isso exige uma capacidade computacional muito significativa, com um crescimento exponencial, que apenas a computação em nuvem, com a sua possibilidade de partilhamento de infraestrutura e expansão não programada, é que vai ser capaz de dar conta. Ok, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Até logo. Mais informações no www.dataprev.gov.br. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.